Agora a gente fala de uma operação da Polícia Rodoviária Federal, Fernando, em parceria com a Autopista, que é o Acorda Motorista. Acorda Caminhoneiro! Por que, Sibeli? Porque tem um descanso obrigatório, né, Fernando? É lei, tem que parar. É lei, tem que parar, porque isso é o que garante a segurança nas estradas. E aí a Polícia Rodoviária Federal e a Autopista fizeram uma operação na BR-101, em Barra Velha, norte do estado, nessa madrugada, para fiscalizar esse descanso obrigatório dos motoristas dos veículos de carga. É a operação Acorda Motorista, que também fiscaliza o sistema de iluminação traseiro e as faixas reflexivas dos caminhões. Durante essa abordagem, que você está acompanhando as fotos aí, quando irregularidades eram constatadas pela polícia e que poderiam ser reparadas rapidamente ali no local, isso era feito de graça pelos próprios prestadores de serviço da concessionária. Foram trocados ontem e nessa madrugada itens como lâmpadas queimadas e também foram colocadas faixas refletoras nos caminhões que não tinham elas ou que estavam danificadas. Alguns motoristas foram flagrados dirigindo de 12 a 15 horas sem parar, situação que colocava em risco a segurança deles e também de outros usuários na rodovia. Esses motoristas que foram flagrados dirigindo por longas horas, desobedecendo a ordem de descanso, só seguiram viagem depois desse descanso obrigatório. A Polícia Rodoviária Federal usa como parâmetro aquele tacógrafo, que é o equipamento obrigatório nos veículos de carga e grande porte para poder verificar o tempo de viagem ininterrupta e por isso constatou esses motoristas nessa irregularidade. Obrigado. 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 Obrigado.